Olá, igreja! Como é bom cultuar o Senhor com louvores. Começa agora mais um Bem-vindo à IBC. Você tem vontade de aprender a tocar algum instrumento? Então você precisa conhecer a Escola de Música IBC Barra para crianças a partir de 10 anos, jovens e adultos. O curso é dividido em dois módulos, iniciantes e intermediários. E para falar um pouquinho mais sobre este assunto, recebemos no estúdio do Bem-vindo à IBC o cantor, compositor, músico e também coordenador da Escola de Música, Roger Passamani. Roger, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. É um prazer todo o meu, Marcelo. Os cursos são divididos em módulos. É isso mesmo? Conta um pouquinho pra gente. Sim, Marcela. Os cursos são divididos em módulos, sendo que o módulo 1 é para iniciantes, pessoas que não tiveram ainda nenhum contato com o instrumento e querem aprender. E o módulo 2, que é para pessoas que já sabem tocar algum instrumento e querem se aperfeiçoar tecnicamente. Os cursos acontecem de segunda a sexta, aqui mesmo na IBC Barra, e abrange teclado, violão, bateria, guitarra e canto. E quem se interessar, como deve proceder? Qual é o investimento? Sim, qualquer informação a respeito de inscrição, dúvidas, pode entrar em contato com a nossa secretaria aqui da IBC Barra ou através do e-mail escolademusicaibcbarra.com.br Muito obrigada, Roger, pela sua participação. Eu que agradeço. Uma vez por mês, acontece a nossa vigília, aqui na IBC. A vigília começa às 8h30 da noite e vai até meia-noite. Este mês, a vigília que é dirigida pelo Pastor Salle vai acontecer no dia 13 de junho, na próxima sexta. O tema vai ser tanque cheio e você vai ouvir dois testemunhos tremendos. Você não vai perder uma vigília logo na sexta-feira 13, não é? Esperamos você aqui. Um dos maiores eventos da Terra. A Copa do Mundo de Futebol. De um lado, uma grande plateia. Do outro, jogadores de todos os continentes. A Copa une raças, credos, anônimos e celebridades. Todos são iguais perante a bola. E assim como a vida, o futebol é um esporte onde a superação e a perseverança fazem parte do jogo. Talvez por isso, ele seja tão apaixonante. No Brasil, o amor pela seleção contagia. Todos sonham em fazer parte dela. Todos querem uma seleção de crados. Um time com determinação e talento. Que a partir de agora, você está convidado a participar. Com quem você tem orado? Seja um evangelista. Seja um discipulador. O próximo batismo da IBC Barra vai acontecer no dia 14 de junho. Quem você vai levar as águas este mês? Deixe Deus te usar poderosamente. Ao entrar no templo, ponha o seu celular no silencioso e evite navegar na internet. Não converse e evite se locomover durante o culto. Aos pais com filhos pequenos, prefira sentar próximas saídas para facilitar caso seu filho chore ou precise ir ao banheiro. Vale lembrar que bolsa não assiste culto. Então não marque lugar com ela e nem cole chiclete debaixo da cadeira. Muito obrigada pela compreensão de todos. Até a próxima semana com mais um Bem-vindo à IBC. Música 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 Música